Problemão pode estar se aproximando do grupo Red Bull, mais especificamente da Vicarb e tem tudo a ver com aquele vídeo sobre a possível venda das equipes da Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vocês sabem muito bem que eu trago vídeo só sobre Fórmula 1 aqui, então não estranhe, nós vamos aqui passar por uma linha de raciocínio até chegar no ponto principal que é o impacto direto na permanência da Vicarb na categoria, ok? Por que eu estou fazendo esse disclaimer logo no início do vídeo? Porque a Visa, principal patrocinadora da Vicarb, está sendo processada pelos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, por violações nos mercados de cartões de débito E isso está dando um problemão para eles, porque tem sim consequências grandiosas por virem. Vou contextualizar para vocês, para entender a situação e a gente chegar lá na Vicarb. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alega que a Visa é uma monopolista nos mercados de transações de débito e viola as seções 1 e 2 da lei Antitrust de 1890. Em uma declaração descrevendo o caso, o procurador-geral Merrick Garland afirmou que a Visa para manter seu poder de monopólio de 70% de todas as transações de débito online em um mercado que vale mais de 4 trilhões de dólares, implementa uma rede de acordos ilegais e anticompetitivas para penalizar comerciantes e bancos por usar redes de pagamentos concorrentes. Ao mesmo tempo, também coage potenciais participantes do mercado a fazer acordos legais para não competir, ameaçando-os com altas taxas se não cooperarem e prometendo também grandes recompensas se o fizerem. O resultado é um mercado de débito onde a Visa acumulou ilegalmente o poder de cobrar taxas que excedem em muito o que ela poderia cobrar em um mercado competitivo. Também é dito pelo Departamento de Justiça que a Visa arrecada mais de 7 bilhões de dólares em taxas sobre transações nos Estados Unidos, com uma parte significativa dessa quantia resultante da conduta ilegal da Visa. Então isso aqui é apenas para contextualizar vocês, vou estar deixando aí umas 3 ou 4 matérias na descrição para você também entender. Bom, na prática, o que está rolando aqui? Viram que a Visa está fazendo algo ilegal, algo que é contra o mercado competitivo, está ganhando muito dinheiro com isso e botaram ela na justiça e as consequências podem ser muito ruins. Eu sei, você já vai argumentar, uma empresa como a Visa não deve acontecer muita coisa. E é aí que eu quero entrar justamente nesse ponto, é o que eu quero conversar com vocês. Ao longo da história nós temos exemplos de grandes empresas que foram condenadas na lei antitrust e tiveram que tomar algumas atitudes, por vezes até drásticas. Empresas grandes como, por exemplo, a AT&T, que era uma empresa de telefonia americana, que foi acusada, processada por práticas monopolistas no setor de telecomunicações. Ela foi desmembrada em 7 empresas regionais por causa disso. A Standard Oil, que também tinha um monopólio no setor de petróleo, foi condenada pela Suprema Corte a ser desmembrada em 34 companhias menores, o que inclui, inclusive, algumas famosíssimas, como a Mobil ou a Exxon, por exemplo. Isso aqui eu estou citando alguns exemplos um pouquinho mais antigos, né? Aí você fala, e exemplos mais recentes? Bom, nós tivemos no início dos anos 2000 a Microsoft sendo condenada na lei antitrust e com isso ela teve que deixar as suas práticas anticompetitivas que estavam, vamos dizer, prejudicando muito os outros navegadores. No caso, era uma prática por causa do Internet Explorer. E curiosamente, o Internet Explorer veio a ser um dos menos usados posteriormente, né? Mas naquela época, ela foi condenada, teve que parar com a sua conduta que ela tinha de fazer do Internet Explorer o principal através de meios ilegais e o resultado hoje nós vemos aí, o Internet Explorer é basicamente usado para baixar outros navegadores, né? Até hoje em dia chama Microsoft Edge. E em 2024 mesmo, nós estamos tendo uma batalha da Alphabet, dona do Google, que inclusive perdeu nas primeiras instâncias, vamos assim dizer, também na lei antitrust, por práticas ilegais no monopólio de pesquisas online. Eles estariam prejudicando bastante outros buscadores do mercado ao pagar para as empresas taxas milionárias para que o Google seja o padrão. E ela está aí tentando reverter isso porque a penalização pode ser muito grande desde deixar de pagar para essas empresas e então essas empresas terão a possibilidade de colocar outros buscadores, até mesmo pagar multas ou até mesmo pelo que está sendo dito em alguns jornais, ser desmembrada é uma possibilidade, ok? É uma possibilidade, não significa que necessariamente vai acontecer, mas é uma possibilidade real que já aconteceu com outras grandes, inclusive como citei aqui. No caso da Visa, nós estamos vendo um cenário ruim, muito ruim, estamos falando aí de trilhões de dólares, conforme dito na matéria, e as consequências podem respingar diretamente lá na Vicarb. Por quê? Se você se lembra bem, a Vicarb, depois da morte do Dietrich Mateschitz, ficou com um alvo nas costas que o pessoal da Red Bull agora, os novos donos, não estão muito afim de manter a equipe, nem mesmo a equipe principal, mas a equipe secundária então nem se fala. E eles falaram, ou essa equipe se torna rentável ou a gente vai cortar ela do mapa. E o que aconteceu? Mudaram o nome, fizeram um rebranding, conseguindo a Cash App e também a Visa como principais patrocinadores para salvar a equipe e manter como um treino de pilotos para a equipe principal, ou pelo menos essa é a ideia. O custo para manter uma equipe de Fórmula 1 é alto, por mais que você tenha teto orçamentário, e o teto é visando o desenvolvimento do carro. Tem muita coisa ali que não entra no teto operacional, que acaba custando muito caro. Então a perda de um patrocinador como a Visa, que pode receber uma multa gigantesca, que pode receber também uma condenação para parar com essas práticas, e com isso ela vai perder bilhões e até trilhões de dólares, ou até mesmo ser desmembrada, que também é uma possibilidade num caso extremo como esse, tudo isso pode impactar diretamente esse dinheiro que a Visa coloca na equipe de Fórmula 1, já que a equipe de Fórmula 1 é apenas uma vitrine, e não necessariamente algo que a Visa tem como primordial, porque ela já tem um mercado muito forte. Fora da Fórmula 1, a perda de um patrocinador do tamanho da Visa, que é o patrocinador Master, pode ser a pá de cal para o projeto Vicarb simplesmente deixar de existir de acordo com o que já está sendo falado até recentemente, e mais uma vez eu bato nessa tecla, já coloquei até fontes aí para um pessoal que estava perguntando nos comentários, a Red Bull pode vender as suas duas equipes, e o movimento parece que internamente é esse, de acordo com o que o Molina, Thiago Mendonça, até mesmo a Juliana Serrazoli falou sobre isso recentemente. Essa conversa não vem de hoje, só que o cenário está piorando, você tem todo o problema que eclodiu com o Christian Horner lá dentro, você tem agora esse problema da Visa que pode ser a pá de cal para tirar de vez a Vicarb, e aí dá possibilidade para o Mandretti ou qualquer outra empresa entrar de vez, a Porsche que vocês também citaram no outro vídeo falando sobre a venda, e a Red Bull perderia então a sua equipe júnior, a sua equipe para treinar pilotos, perderia muito da força da Red Bull, afinal, Vettel, Ricciardo, Verstappen saíram de lá, Sainz também surgiu na Fórmula 1 através da Toro Rosso, Albon surgiu através ali da Toro Rosso, o Vettel tudo bem, ele faz a estreia lá na BMW, mas ele faz a carreira dele inicial, a temporada completa pela Toro Rosso, então é um belo dum pepino para o grupo Red Bull poder estar lidando, ainda mais nesse momento de crise que eles estão vivendo na Fórmula 1, com a performance caindo, problemas internos muito grandes, a chefia não querendo permanecer com os carros de Fórmula 1, isso seria só a desculpa que faltava para você dar um pé na bunda da equipe. Vamos ver o que vai virar esse julgamento da Visa, eu acho que a pior pena seria ser desmembrada, como aconteceu com essas outras empresas que citei, e claramente vai ter um impacto na Fórmula 1, talvez eles até permaneçam, mas diminuindo o aporte financeiro, mas um impacto deve ter se eles forem condenados oficialmente. Vamos aguardar e eu quero saber o que você acha que vai dar a história da Red Bull, ela vai vender a equipe? Lembrando gente, se ela for vender a equipe principal pelo menos, a Red Bull principal, isso ainda vai demorar alguns anos, não vai ser amanhã, pronto, eles investiram sim dinheiro nos motores e tal, então eu acredito que pelo menos o regulamento de 2026 eles ficam, pelo menos, ok? Se vender antes disso, eu vou ficar muito surpreso, vamos supor, em 2025 vende a equipe, ou então em 2026, 2027, sem acabar o regulamento, eu ficaria surpreso também, mas um movimento é para vender a equipe e eu quero saber a sua expectativa quanto a isso. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, um grande abraço, valeu e falou!